E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel e você está vendo mais um vídeo do Evangelize o Seu Amigo. Hoje nós vamos falar seis segredos para sermos amigos de confiança. Mas uai, a gente está falando de evangelismo e por que nós vamos falar sobre ser um amigo confiável? Você acha que é possível evangelizar alguém da maneira mais eficaz sem ser um bom amigo? Ou melhor, ao menos ter um relacionamento de confiança com alguém? Bem, evangelismo não é soltar ao ouvir de alguém palavras decoradas, textos bíblicos, sermões, defender um ponto de vista polêmico até a morte ou apenas falar, falar, falar. Evangelismo envolve relacionamento. E como o Dri já falou em alguns vídeos atrás, nós fomos criados seres relacionais, assim como a trindade é relacional. E evangelismo então é relacionamento. O maior exemplo que temos disso na Bíblia é Jesus ensinando e apresentando o evangelho aos seus discípulos. Jesus se concentrou mais especificamente em poucos, nos 12, para com eles desenvolver um relacionamento de qualidade. E certamente Jesus era um amigo de confiança. E você? É, você consegue identificar alguém na sua vida que seja um amigo que você confia? Hoje eu vou te ajudar a pensar e mudar algumas coisas para ser um amigo em quem se possa confiar. Vem comigo, hein? Mas antes de falarmos os seis segredos, vamos então falar o que não é confiança. Confiança não é saber tudo sobre a vida de alguém e se basear em seus atos para dar crédito para essa pessoa. Confiança também não é agir de maneira cega a partir do conselho de alguém. Ah, eu confiei no fulano e ele me mandou pular do precipício. Eu vou... Não, pelo amor de Deus, você não vai pular. Vamos lá, confiança também não é algo que se ganha e nem aparece de uma hora para a outra. Confiança é aos poucos construída. Segundo o dicionário, confiança significa acreditar na sinceridade, lealdade, competência, crédito, etc. De algumas pessoas. E algumas qualidades nos ajudam a sermos pessoas confiáveis. E a gente vai ver essas qualidades agora. Bora lá. Bom, a primeira qualidade de uma pessoa confiável é o calor humano. Uai, Raquel, como assim? Pessoas confiam em pessoas que estão presentes. Nós somos seres que por mais que tendemos ficar longe dos outros, estamos rodeados de contatos. Nos nossos dias o distanciamento é muito mais fácil e acessível do que estar perto e mais confortável também, né? Hoje é até uma obrigação, mas por um bom motivo, né? Mas é óbvio que para sermos da confiança de alguém, precisamos estar perto. Quem não gosta de um abraço, de um aperto de mão ou de uma companhia? Você pode ser um amigo de confiança de alguém e fazer bom uso das mídias sociais para isso. Pode sim, mas você deve gastar tempo em proximidade. Vá tomar um café ou marquinha de almoçar junto no McDonald's ou no restaurante que vocês preferirem. Vá ao centro da cidade bater perna, vá à casa do seu amigo estudar, assistir filme ou até mesmo fazer nada. Mas esteja perto, ó, mas vá depois que as autoridades considerarem seguro, hein? Ah, e aí você vai me perguntar, mas Raquel, só é possível então eu ser amigo confiável, amigo que alguém confia. De alguém que está perto de mim não é possível ter uma amizade assim de alguém que mora longe? É claro que é. Eu mesma tenho uma amiga que mora a 1.070 km de mim. E desde que a gente se conheceu a gente nunca mais se viu, mas a gente se faz perto uma para a outra todos os dias e o tempo todo, né? E a gente costuma falar, amizade é se fazer presente mesmo a 1.070 km de distância. E eu aposto que você talvez sentiu falta nessa quarentena de estar perto de alguém ou que algum relacionamento seu esfriou porque vocês não estão mais tão próximos. Isso valida esse argumento, hein? De que amigos confiáveis são aqueles que estão próximos. Mas não significa que você precisa estar do ladinho, mas você precisa se fazer próximo. Agora, se você tem a oportunidade de sair, de comer, de estudar, de compartilhar a palavra de Deus perto dessa pessoa, faça. Isso é bênção de Deus. O segundo segredo de amigos confiáveis é ter lealdade. Ser leal é ter um compromisso coerente com a outra pessoa. Significa estar ao lado nos momentos bons, na hora das alegrias, da aprovação do vestibular, dos aniversários, enfim. Mas ser leal também é estar ao lado nos momentos ruins. Morte de um parente, torno de namoro, naquele período de depressão que você acha que você não sabe lidar com seu amigo ou quando ele erra, você fala com ele, ele erra de novo, de novo, de novo, de novo. Poucas coisas solidificam mais um relacionamento do que aguentar uma crise juntos. O amor descrito em 1 Coríntios 13 é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se seu amigo errar, não deixe que ele ache que você não acredita na mudança dele ou que ele pense que por isso você não quer mais ser seu amigo. Mostre-se presente e disposto a ajudá-lo. E por favor, gente, não saia por aí comentando as fraquezas ou os erros dos seus amigos. Torne-se confiável e peça ajuda ao Espírito Santo para ajudá-lo. Ou também peça ajuda a pessoas mais experientes, maduras e confiáveis para ajudar você a ajudar o seu amigo. Bom, o terceiro segredo de amigos confiáveis é ter maturidade. Aqui dói um pouco, porque maturidade cristã é um andar firme e fiel com Deus. Não, não é um andar perfeito e imaculado, pois disso a gente não é capaz. Mas se você procura ensinar algum tipo de integridade ou de apresentar o evangelho a alguém, você precisa constantemente reproduzir essa integridade e viver esse evangelho. Ele confiará que você é um amigo confiável e sensível quando estiver sendo sensível em situações corriqueiras do dia a dia. Ele entenderá sobre responsabilidade, sobre os seus atos, quando estiver sendo responsável pelos seus erros e assumindo suas próprias condutas. Em quarto lugar, você precisa ser paciente. Ninguém confia em uma pessoa estourada, que não consegue lidar com os erros e tropeços de outros. Se você é aquele que sempre critica um erro, sem pensar no que vai falar ou logo se estressa com algo que não gosta, provavelmente você vai ser a última pessoa ou uma das últimas a ser procurada para ajudar com alguma questão difícil. Paciência significa ser tardio para irar-se. E um autor que eu gosto muito diz que paciência é fé em ação e não passividade. A paciência nos chama a exercer com o nosso amigo a mesma graça que Deus exerce comigo e com você. Os discípulos eram homens não qualificados que precisavam ser estimulados e animados a cada passo. Imagina se Jesus não tivesse paciência com eles e logo saia gritando que era um absurdo que eles tivessem medo enquanto o barco afundava no mar agitado. Onde é que já se viu? Tiago e João eram ousados, Pedro era instável, Judas então nem se fala. Nós precisamos ser pacientes como Jesus foi com os seus discípulos. Mas lembre-se, se você pedir paciência, Deus não vai te dar um pozinho mágico que você mistura com a água e toma e é a pessoa mais compreensível do mundo. Deus vai te ensinar a ser paciente em situações que necessitem de tal virtude. Então prepare-se, hein? E o quinto segredo, então, que eu vou contar pra vocês é o segredo da sinceridade. Ah, e aqui a gente chega no ponto que pega muita gente na lista de amigos confiáveis. Nós vivemos cheios de dedos e não me toques em relação aos outros porque nós temos medo de falar com medo de machucar. Mas, meu amigo, você só será um amigo confiável se você for sincero. Então eu devo falar a verdade e dou a quem do ele. Não é bem este o caminho. A palavra de Deus nos ensina em provérbios que devemos ter sabedoria ao falar e a fala precipitada, ela pode levar a uma ruína. Ah, você já pediu opinião a alguém sobre um trabalho seu de qualquer natureza que você sabia que precisava de melhorar alguma coisa, mas só te fizeram elogios? Eu me sinto muito incomodada quando isso acontece porque quando eu peço opinião eu não quero ser agradada e sim saber se existe algo que possa melhorar. Paulo nos ensina em Efésios 4,25 a deixar de lado toda a hipocrisia. Seu relacionamento de amizade só desenvolverá confiança se você for sincero e der espaço para que o seu amigo também o seja. Agora, se você é humano como eu, certamente você não é o ser perfeito. E eu gostaria de falar que o seu amigo precisa saber disso. Ser sincero é deixar bem claro que você também tem lutas, ansiedades, é compartilhar também as suas dificuldades. Seu amigo só sentirá confiança em você se souber que você não é perfeito e não está pronto para julgá-lo. E agora a gente vai para o nosso último segredo. Você precisa escutar. E talvez essa seja uma das características mais importantes. Ouça, mas ouça muito, sem pitacos e opiniões. Nós vivemos num mundo em que temos muito a falar, mas poucas pessoas estão dispostas a ouvir. Então, ouça com atenção, com interesse. Você sabe quantos amigos seus fazem terapia apenas para serem ouvidos? Bom, talvez você não saiba e eu também não sei essa resposta. Mas vivendo na sociedade em que vivemos, acredito que a única solução para algumas pessoas para serem ouvidas é pagando um psicólogo para isso. E eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu não estou dando uma opinião contrária à psicoterapia. Ela tem as suas aplicações, é claro, e é benéfica. O que eu estou querendo dizer é que muitos dos nossos amigos deixam de falar e, portanto, guardarem para si as coisas, no final precisam de ajuda profissional. Nós precisamos ser bons ouvintes se quisermos ser confiáveis. Minha mãe falava um tempo atrás que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Nem sempre a gente precisa ter uma palavra pronta para responder, uma bronca, um conselho. Às vezes, tudo que nós precisamos é nos calar e ouvir, e ouvir muito. E aproveitando, então, que nós estamos no mês de setembro, o mês da conscientização e prevenção ao suicídio, eu gostaria de te perguntar, você tem sido um amigo confiável que ouve os seus amigos? A ouvir pode salvar a vida de um amigo seu. Eu trouxe, então, seis dicas para você. E, como você deve ter percebido, a amizade não é pautada sobre uma receita de bolo. Relacionamento requer muitas coisas. Eu trouxe aqui as seis dicas para ajudar a conquistar a confiança de alguém, mas para construir em você um caráter confiável. Então, vamos lembrar. Um amigo confiável é um amigo que está por perto, é leal, é maduro, é paciente, é sincero e é um bom ouvinte. Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que tenha te ajudado. Conta para a gente qual é a sua maior dificuldade quando se fala de confiança. Conta para a gente também se você tem amigos de confiança e como isso ajuda na sua caminhada. Diz para a gente aqui nos comentários. E vamos lá. Se esse vídeo te ajudou, acendeu uma luzinha aí na sua mente, ajuda a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta para que outras pessoas também vejam e juntos possamos ser cristãos que são amigos confiáveis e desenvolvem um bom relacionamento e consequentemente um evangelismo mais eficaz. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!